Olá amigos sejam todos bem-vindos ao quadro foco nas pastagens o meu nome é Amarildo Franciscini Jr eu sou engenheiro adono tenho mestrado e doutorado na área de manejo adubação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos hoje vamos tratar de um assunto que é muito importante para a pecuária brasileira que é capim e hoje o cultivar que a gente vai falar é o cultivar aruana então o cultivar aruana é um pânico máximo é ele foi desenvolvido e foi trazido para o Brasil e ele tem algumas características é que podem auxiliar na tomada de decisão na hora da escolha desse cultivar ele tem um elevado teor de proteína então capim muito é para nutrição animal é excelente ele tem uma ótima tolerância ao frio isso é a principal característica dele devido a as regiões Sul do Brasil ou Sudeste onde faz um frio é uma excelente alternativa para essas áreas essas regiões porém ele se adapta bem a qualquer clima do Brasil então ele do Sul ao Nordeste ao Norte ele é uma boa boa opção para estar utilizando ele claro que nas regiões mais alagadas né ele não vai bem em regiões de cascalho no entanto em outras regiões nesses outros tipos de sol ele vai muito bem tem folhas bem delicadas né então é bem macia essas folhas então facilita o consumo do animal e a sua produtividade é de 15 a 26 tonal de matéria seca por ano isso vai variar de acordo com o manejo e também com o tipo de fertilização ou adubação nessas áreas a sua utilização ele esse cultivar de alônia ele pode ser utilizado tanto para bovinos ou equinos ou ovinos no entanto para os ovinos ele é uma excelente opção quando comparado a outros cultivares é em relação a a sua por ele ser mais palatável né se tem uma folha mais delicada ele pode ele facilita o consumo dos ovinos e também é os ovinos a grande maioria criado em áreas de tifton ou de gramas né de sinodontos e o capim aruana por ser de semente ele é um concorrente à altura desses capins e para os equinos quando a gente fala de aras também é a mesma situação dos ovinos se trata muito sobre o tifton então é o aruana ele tem uma fácil a utilização devido a sua propagação ser por semente então é também e também tem a questão de não ter é não provocar cólica que nenhuma sai ou outros pânicos fazem é no caso dos equinos e são do desempenho né a altura do manejo do do aruane deve ser de 30 a 40 centímetros é um manejo adequado para que os animais tenham um excelente desempenho tanto para a produção de carne como para a produção de leite pessoal se você ficar com alguma dúvida entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp ou nosso Instagram ou nosso canal no YouTube e lembre-se você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda foca nas pastagens Sérgio Braga forte abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.